Com o começo da exigência do CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos 2023 para carros e motos de placas com o final 1, 2 e 3, ações de fiscalização são feitas em rodovias da região leste mineira. Em Governador Vladares, a Polícia Militar Rodoviária já realiza blitzem. É engraçado, né, que o plural de blitz é blitzem. Cobrando os documentos. Aí, gente, vamos ficar em ordem. A reportagem vai falar sobre isso. Balança. Muitos condutores não sabiam do início da cobrança do CRLV, o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos. A Polícia Militar Rodoviária intensificou as fiscalizações de trânsito neste trecho da MGC 259, sentido ao distrito de Pontal, em Governador Vladares. A Polícia Militar Rodoviária, na oportunidade, vem orientar os condutores e os proprietários de veículos automotores acerca da exigência do CRLV exercício 2023 para os veículos automotores transitarem nas vias públicas. O CRLV é um documento anual que comprova que o veículo está em condições legais de circulação, como determina o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. A PM Rodoviária alerta que, durante as fiscalizações, o documento pode ser apresentado de duas formas, impresso em folha de papel A4 ou pelo aplicativo baixado no aparelho celular. Não, mas ele não precisa de internet. Ele estando baixado no seu aparelho, onde você estivesse, consegue mostrar. Porque na fiscalização, a gente consegue consultar a placa do veículo e ver qual é a situação dele. Se ele estiver tudo ok, a gente vai liberar o senhor. O problema é se o senhor for parado em um local em que não tem um sinal de internet para a gente consultar, ou que o sistema esteja indisponível, a gente não vai conseguir olhar a situação do veículo, aí vai ter que remover o veículo, por falta de informação. Então, o senhor providencia a impressão desse documento para o senhor andar com ele em mãos, ou se o senhor tem ele no formato digital no celular do senhor, no aparelho celular. O Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 2º, ele estabelece que é obrigatório ao condutor de veículo automotor o porte do CRLV. Então, cabe ao proprietário, ao condutor de veículo, providenciar esse documento, uma vez que o Detran não envia mais no endereço do veículo. Então, ele deve providenciar esse documento, seja ele físico ou seja digital. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a Blitz acontece em vários pontos da rodovia. Obrigado. Obrigado.